Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vamos dando sequência aqui ao nosso curso de Microsoft Word Hoje entramos na terceira aula, onde aprenderemos a fazer formatações de textos E quero pedir ao pessoal todo que se inscreva aí no canal Ative as notificações para receberem os últimos vídeos E lembrando que esse é um curso voltado para pessoas que desejam ter conhecimentos Sobre essa ferramenta de edição de textos E também de grande valia para quem está fazendo concurso público Cai muita matéria, muitas questões sobre Microsoft Word Então é uma forma de você também estar se atualizando para quem está prestando concursos Tá ok pessoal? Bom, como eu falei para vocês, é uma série de sete vídeos sobre essa ferramenta aqui que é o Word E hoje a gente vai já começar a mexer com formatação de textos Aqui, quero mostrar um detalhe para vocês A gente já está com o documento aberto aqui em branco A gente vem em iniciar, por exemplo, eu quero abrir outro documento Vou aqui em novo Aqui tem algumas opções A gente normalmente marca esse documento em branco Você pode ver aqui que tem alguns modelos Certificados de premiação, folhetos, cartões de visita Calendários, faixas Tem várias opções aqui para poder trabalhar com o Word também Outros modelos Mas no caso aqui a gente vai abrir um documento em branco novo Vamos em criar E o que eu quero mostrar para vocês é isso A gente minimiza aqui Aqui eu consigo com o botão direito mostrar janelas lado a lado E a gente consegue trabalhar com dois documentos aqui do Word ao mesmo tempo De repente você precisa copiar algum texto aqui E pegar determinadas frases e colar aqui no texto que vai ser o seu trabalho Então facilita bastante aqui ter dois documentos abertos aqui Bom, então vamos fechar aqui e começar A fazer as formatações aqui Que eu vou ensinar para vocês Então vamos começar digitando aqui uma frase Nosso curso de Microsoft Word 2007 Começa agora Vamos selecionar tudo aqui Quero aumentar o tamanho Vai ficar melhor aqui de visualizar E a gente vai começar a formatar Para vocês terem noção aqui do que a gente está falando Aqui percebam que eu posso formatar Posso selecionar algumas frases Ou alguma palavra Tá, mas vamos selecionar tudo E a gente vai começar a usar aqui Esses itens aqui Que são os principais aqui para a formatação de texto Vocês percebam aqui Que a gente seleciona alguma palavra Ou alguma frase Já abre esse menuzinho aqui É um menu de atalho Que seria a mesma coisa que esse menu aqui Então já facilita aqui na formatação Já abre Eu posso colocar em negrito Itálico Posso mudar aqui o fundo A letra A cor da letra Né Veja bem Então você já tem um atalho aqui Que demonstra isso Que facilita bem Percebam aqui Que eu aumentei a letra aqui Dessa frase Nós vamos fazer novamente Seleciona A gente vai aumentar a letra aqui Ou diminuir Vocês percebam que No fundo aqui Você acompanha o tamanho real Que está ficando o seu texto Tá É um recurso bem interessante A tempo real Tá Você já tem a noção exata De como Ficará o tamanho da letra E Mesma coisa acontece aqui Com o tipo de fonte A gente vai selecionar A nossa frase Veja bem A gente vai mudando A O modelo da Da letra E vai alterando aí No segundo plano aqui Você já tem a noção exata De como vai ficar Também Podemos também Pegar um pedaço Da frase Ou do texto E mudar também Tamanho Letra Veja bem Aumentou A gente A gente altera também A frase Ou texto Independente aqui Vamos alterar a cor também Dessa Desse setor aqui Que a gente deixou Diferenciado A gente vem aqui na barra Clica na setinha Para baixo E você também Observa Como vai ficando A cor aqui Podemos também Alterar o fundo Aqui do texto Se eu quero Mudar aqui Seleciono E venho aqui Na cor de fundo Seleciono a cor que eu quero Clico E já fica com esse aspecto Vamos fazer agora Mexer com Esse tipo de formatação Aqui Que é o negrito Itálico E sublinhado Vamos selecionar Essa parte da frase Já está em negrito Mesmo Vamos deixar Itálico Perceba Aqui a mudança Esse aqui Nós vamos colocar Sublinhado Vejam já A mudança Que vai acontecendo Aqui nessa frase Bom Vamos aqui Mexer agora Nessa parte De centralização De texto Vamos Escrever aqui Título Vamos Tirar Deixar o texto O título Aqui Sem formatação Trocar essa letra Aqui Que está boa Aumentar o tamanho Eu quero Pegar Esse título Aqui Centralizar No meu documento Seleciono Ou dou Dois cliques Pode selecionar Segurando O botão esquerdo Do mouse Ou dois cliques E vamos aqui Para Configuração Aqui Da barra De Parágrafo Aqui Eu centralizo Ao meio A direita E justificado Título Normalmente É Centralizado Ao meio Eu vou Mostrar Para vocês Deixa eu Apagar Esse texto Vou colar Aqui Um texto Que eu peguei Na internet Para a gente Usar Essa função Aqui De justificado Para vocês Entenderem Outra dica Que eu vou Passar Para vocês Esse texto Aqui Eu copiei Da internet Percebam Que vem Junto Com a Cópia Aqui Vem Essa formatação Que veio Da própria Página Se você Quer Remover Isso Aqui Vou dar Um Ctrl Z Para voltar Muito Simples Você Vem Iniciar Abre Seu bloco De notas Cola Você Clica Aqui Editar Selecionar Tudo Botão Direito Copiar Ctrl V Para colar Percebam Que você Copiou Sem Aquele Fundo Tá Então Aqui A gente Pode Diminuir O tamanho Tá vendo Deixa eu Tirar Dessa Letra Aqui Vou Colocar Aqui Uma Letra Mais Comum Deixa Com A letra Comum Aqui E Sem Formatação Então É uma Dica Aqui Para Vocês Quando Tá Copiando Texto Da Internet Tá Façam Isso Que Ele Vem Um Texto Limpo Sem As Configurações Que Vem Da Página Da Internet Bom O texto Tá Aqui Eu Separei Os Parágrafos Aqui Coloquei Um Título Então Vamos Começar A Formatação Desse Texto A Gente Centraliza O Título Vou Selecionar Esse Primeiro Parágrafo Aqui E Venho Aqui Justificar Percebam Como Que Ele Vai Dispor O Documento Ficou Pegando Todas As Bordas Aqui Os Dois Lados Ficou A Formatação Mais Limpa Mais Mesma Coisa Aqui Percebam Que Está Alinhando Tudo Aqui Dos Dois Lados E No Terceiro Ótimo Se eu Quiser Um Parágrafo Aqui O Início Do Parágrafo Espaçamento Tab Certo Dá Um Aspecto Aqui Mais Profissional Para Seu Trabalho Né E E Você Vai Configurando A Seu Gosto Aqui Se Pese Aumentar O Título Por Um Destaque Sublinhar Perceba A Diferença Já Da Forma Original Que Estava Aqui E Vocês Percebam Que Eu Tenho As Réguas Aqui Aparentes Aqui Que Eu Posso Ver A Formatação Do Meu Texto Mas Lembra Que Eu Deixei Marcado Aqui A Régua A Gente Vem Exibição Se No Seu Word Não Tiver Marcada Essa Régua Você Pode Dar Dois Cliques Aqui Qual Que É A Área De Fora Do Texto Você Tem As Opções Aqui De Configuração Tá Você Pode Configurar As Margens Do Seu Texto Ou Se Você Pegar O Mouse E Deixar Encostado Aqui No Canto A Régua Aparece Por Exemplo Se Eu Quero Diminuir Esse Espaço Aqui Do Título Com Começo Do Documento Eu Dou Dois Cliques Aqui Cantinho Percebam Aqui Que Tá Em Dois E Meio Posso Diminuir Vamos Colocar Para Um Centímetro Ele Também Tem Uma Previsualização Aqui Do Ok Percebam Que Aqui Já Mudou O Espaçamento Posso Fazer Com A Régua Ou Posso Fazer Com Dois Cliques Aqui Eu Tenho Uma Precisão Maior Do Que Ficar Arrastando Aqui A Régua Para Poder Chegar Ao Objetivo Aqui Do Texto Diminuir As Margens Aqui Também Eu Mexi Na Parte De Cima Agora A 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 Mais Fá Colocar 1.0 E Aqui Também Na Direita Também Coloquei 1.0 Ok Percebam Que Diminui O Espaçamento Aqui É Outro Detalhe Aqui Também Vou Diminuir Um Pouquinho Aqui O Texto Normalmente Esse Formato Aqui É Pré Configurado Com Tamanho Padrão De A4 Tamanho Mais Convencional Aí Tá Mas De Gostando Dar Dois Cliques Aqui Ó Retratos Seria Esse Padrão Paisagem Ele Já Modifica Aqui Como Foto Por Exemplo Dão Ok Percebam Aí Que Já Mudou Vai Ser Impressa A Página Como Se Fosse Uma Foto Você Pode Até Inserir Foto Aqui Também Fica Uma melhor Visualização No Documento Você Usado Para adquirir, adicionar fotos ou também muito usado para certificados, diplomas é nesse formato aqui então você dá dois cliques, quer voltar para o tamanho original não tamanho, perdão para o formato original, para o retrato dá um ok ele volta como retrato, normalmente a maioria dos documentos são impressos no formato A4, como eu falei mas caso você tenha outro tipo de papel, você dá dois cliques aqui no canto você vem aqui em papel, você tem as configurações, o A4 ele tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura outro papel pode ser carta também, já muda o tamanho A6, A5, B6 A4 longo então são vários formatos de papel aqui, mas normalmente você vai estar trabalhando mesmo é com papel A4 que você encontra no mercado e tem tamanho personalizado que você pode modificar aqui o tamanho do papel do documento a gente cancela vamos voltar aqui o tamanho 100% do texto, para poder explicar outras funções para vocês aqui que seria essa aqui, alterar estilos, aqui são outro tipo de formatação pré-configurada que facilita também bastante o seu trabalho você clica aqui, alterar estilos na setinha, conjunto de estilos veja que vai mudando aqui de acordo com o que você vai passando que legal formal manuscrito moderno padrão, preto e branco simples sofisticado Word 2003 Word 2007 então é uma forma aqui de você estar mudando aqui também o estilo do seu documento outra função aqui a gente pode mudar esse fundo da página que normalmente aqui tudo é padronizado para o branco mas se você quiser mudar o fundo para dar um destaque ao seu texto ao seu documento ao seu trabalho você vem nessa opção layout de página cor da página você clica aqui ele vai mudando automaticamente aqui é outro efeito que você pode diferenciar o seu texto que é destacá-lo ou dependendo do que você está fazendo você pode estar usando esse recurso além desse efeito você tem muitas opções aqui pode colocar bordas em página pode colocar uma borda colocar marca d'água se você tiver um logo aí estilizado e quer personalizar o seu documento você pode adicionar marca d'água cabeçalho, rodapé enfim são inúmeras funções aqui que você ao trabalhar você vai descobrindo e vai aprimorando ainda mais o seu documento vamos voltar aqui as configurações originais que estavam no texto outra coisa que muita gente não sabe mudar também esse tipo de configuração aqui do texto tipo jornal a pessoa quer fazer um folhetim informativo ou um jornal a gente tem como mudar isso também se mudar isso aqui colocar colunas dá aquele aspecto de jornal posso colocar duas veja bem pode ter um texto aqui e posso continuar a escrever aqui na segunda coluna aqui como um folhetim informativo para ficar melhor aqui para vocês deixa eu voltar a configuração vamos copiar o texto e vamos aumentar esse texto pronto está com duas páginas aqui agora vamos em colunas vou marcar duas percebam aí que já tomou o aspecto de informativo jornal esse tipo de de configuração posso colocar três colunas veja bem o aspecto que fica tá então é um recurso aqui interessante fácil de editar e de você tá produzindo aí um documento mais específico da sua área aí que você quer implementar aí basicamente é isso que a gente usa são essas funções aqui básicas mas que atendem perfeitamente aí num bom trabalho numa boa formatação numa boa montagem de um documento finalizando aqui para salvar você vem aqui no botão iniciar sempre vai aqui em salvar como tá porque aqui se você colocar documento do Word só vai abrir nessa versão do Microsoft Word agora se você salvar aqui que eu recomendo no documento de 97 2003 esse documento seu vai ser compatível com as versões anteriores do Office porque se você não salva assim o documento Word o programa anterior não consegue abrir essa versão que você trabalhou aqui então marque aqui documento do Word 97 2003 por exemplo vou salvar na área de trabalho aqui marco aqui área de trabalho tá como título do texto perceba isso aqui documento do Word 97 2003 e salve o documento fechou o documento você encontra aqui o seu documento salvo aqui abri-lo novamente está aí aberto a formatação que você executou a última vez tá bom pessoal espero que tenham gostado do vídeo se inscreva no canal ative as notificações e aguarde o próximo vídeo do curso aqui tá bom obrigado a todos tchau